olá meus amigos do youtube vim com mais um vídeo pessoal pra mostrar aqui a galinha que estava maiontonho a galinha que estava maiontonho já está chocando já tem cinco dias que ela está chocando aqui ó esse ninho aqui ó é o ninho que ela nasceu nesse ninho aqui é o mesmo canto que ela nasceu é agora ela está chocando no canal aí o ninho mostrando no canal já tem o canal aí como eu faço o ninho como eu faço então ela está chocando aqui vou dar umas dicas aqui como a galinha ela age no ninho chocando e você que é criador tem uma galinha aí está chocando colocar para chocar para você observar para que o venha a tirar os ovos direitinho não só venha nascer tudo direitinho e é uma boa galinha ou não quero agradecer que você chegou agora no canal que não é inscrito se inscreva deixe seu joinha ative o sininho para receber as notificações do canal dos próximos vídeos você que já é inscrito obrigado por continuar e com que está aqui no canal acompanhando agradeço a todos vocês aí aqui pessoal a galinha quando está chocando ela fica mudando de posição às vezes ela está nessa posição às vezes ela está com a cabeça para lá às vezes ela está atravessada assim ó aí você que tem uma galinha que está chocando fica olhando se ela é uma galinha que ela muda de posição e ela está mudando a posição que ela está ela sempre muda às vezes ela está com a frente para lá às vezes ela está com a frente para aqui ó isso tudo é sinal de uma galinha que ela choca bem os ovos ela cuida bem dos ovos eu coloquei 13 ovos aí debaixo dela tem 13 ovos ela botou 20 ovos eu poderia botar até 16 ovos debaixo dela aí que ela cobria direitinho mas como ela é a primeira vez então eu preferi colocar só 13 para ver como é que vai reagir então o próximo vídeo com ela agora quando ela estiver tirando né ela está ela já faz cinco dias que ela está tirando então daqui a 16 dias ela está tirando então quando ela começar a tirar eu venho com o vídeo eu quero mandar um alô a ir para meu irmão e meu irmão e amigo do canal rodrigão selvagem do canal rodrigão selvagem um alô para você meu amigo meu irmão um abraço canal chavei aventura sempre tá comigo do canal Xavier Aventura o irmão Rosinaldo um alô e um abraço para o meu irmão e amigo Cláudio do Brasil do Nismática obrigado pela sua atenção eu teria pessoal aqui mais de 50 nomes decorados para mandar um abraço e um alô mas o vídeo iria ficar muito grande e eu sempre as pessoas ficam pedindo alguém, alguns e eu fico as vezes meio acanhado de mandar porque fica outras pessoas sem mas eu agradeço a todos vocês o meu amigo Adrailton eu não sei pronunciar o nome dele as vezes eu não mando nem alô porque eu não sei o nome das pessoas que eu não sei nem pronunciar nossa amiga Adrailton Luiz, mostra o canal dele a natureza nosso amigo aí do canal Lugares de Pernambuco um abraço para você e um alô gosto muito do conteúdo desse pessoal que ele mostra a natureza o lugar que eu gosto de ver viu um abraço para as irmãs do canal Samus Luz mamalene Duda sua filha seu esposo Irnaldo um abraço para vocês para a irmã Cileide Dicas obrigado Lia Medeiros Rosana Fernandes eu agradeço a todos vocês a presença né e a atenção de todos vocês teria muitos nomes aqui para falar né como Isabel Arte Crochê né é outros nomes né o pessoal daqui faz crochê né e teria muitos nomes mas os vídeos vai ficar muito grande e as pessoas não gostam de assistir não gostam de ver aqui foi um lugar que ela escolheu é um lugar que está protegido né tem uma laje aqui ó debaixo de uma laje né é um lugar que nem é muito quente nem é muito frio é ventilado né e ela fica mais acomodada aqui com o ninho dela então pessoal obrigado vocês que estão comigo no canal você que chegou agora assista o vídeo o canal tem vários vídeos de receita as dicas e remédios assista os vídeos de receita até o final para você entender e fazer né tem vários alimentos naturais aqui no canal para você que cria criador como ensinar seus bichos a comer os alimentos que vai deixar seus bichos mais saudáveis né como a folha da bananeira a folha do mamão né são ótimos alimentos e os remédios naturais pessoal que tem no canal que são ótimos dependendo do clima quente ou frio o remédio natural ele reage ele funciona mais rápido quando o clima está muito quente que você dá um remédio natural para tirar rouquidão e voo ele reage mais rápido mas quando o clima está muito frio ele reage mais devagar porque o clima está frio está chuvoso então tem que ser com mais mais dia né tem que dar mais dia permanecer dando o remédio com mais dia então as dúvidas eu estou sempre tirando as dúvidas dos amigos e das amigas que perguntam aí deixam nos comentários eu estou sempre tirando as dúvidas se você chega no canal e quer tirar uma dúvida quer uma ajuda estou eu aqui para lhe atender não precisa chegar no canal e deixar venha cá venha visitar me venha vai lá no meu que eu vou em todos os canais que deixa comentário pessoal todos os canais que deixa comentário eu vou lá e dou atenção dou positivo se não for inscrito eu me inscrevo no canal viu é desnecessário deixar esse convite no canal venha cá porque as vezes na maioria deles vai para o spam e quando vai para o spam eu tenho que excluir porque eu não posso aprovar que o youtube tira as horas eu inventei de aprovar uns spam aí perdi mais de 10 horas eram os comentários até bom até agradável mas eu aproveito então perdi horas e mesmo tendo ido para o spam tem que apagar tem que excluir então agradeço a vocês obrigado a todos aqueles que eu não falei o nome não fique chateado não foi porque não quis viu pessoal que eu tenho vários nomes aqui eu tenho mais de 50 nomes decorados para falar eu não falo porque o vídeo iria ficar muito grande mas nos próximos vídeos eu estarei dando mais uns alô aí para aqueles que não não falei né aqueles canais pessoal que estão na minha comunidade eu convido todos vocês vá lá conhecer aqueles canais que estão na minha comunidade faça amizade com eles ajuda aquelas pessoas pessoal aquelas pessoas que estão na minha comunidade são pessoas que estão começando agora precisa de amigos vá lá e se inscreva naqueles canais são excelentes pessoas eu só boto na minha comunidade pessoas pessoas que realmente estão precisando para crescer e aquelas outras pessoas que já estão comigo há muito tempo né que compartilham meus vídeos que a minha ajuda também então eu coloco lá também né até canais monetizados que estão lá também porque são pessoas que estão comigo me ajudam né e os pequenininhos que estão chegando agora que estão lá na minha comunidade ajude eles a crescer se inscreva no canal deles se for criança que você não pode deixar comentário nem pode é é comentar mas mesmo assim ajude as crianças se inscreva no canal dela né se inscreva no canal das crianças não custa nada fiquem todos com Deus e obrigado